E mais de 60 mil agricultores vão receber este mês a primeira parcela do Garantia Safra. A ajuda é para quem perdeu a produção por causa de secas e enchentes na região Nordeste ou no Norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Cada agricultor vai receber 680 reais e o valor vai ser dividido em cinco parcelas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário nacional da Agricultura Familiar, Walter Bianchini. Boa noite, secretário. Fala para a gente quando a primeira parcela vai ser paga e por que ela é importante para essas pessoas. Boa noite. Publicado no Diário Oficial, a partir da manhã os agricultores já podem contar com este benefício na Caixa Econômica Federal ou na instituição que ele costuma receber os seus benefícios. Dúvidas, procurem em matéria local ou a própria prefeitura. É um recurso importante lembrar que com esses 60 mil agricultores, aproximadamente 700 mil agricultores já terão recebido esse benefício. Mais de 400 milhões de reais. Importante não só para os produtores, para a sua economia familiar, como para as próprias economias locais, já que esse recurso irriga nesse período de seca, de escassez de recursos financeiros. E o agricultor que pretende participar do programa deve fazer o que a partir de agora? Lembrar que esse benefício é da safra 2011-2012. A partir de agora, até 18 de fevereiro de 2013, os produtores podem procurar a ematéria, a prefeitura, procurar um boleto, fazer uma pequena contribuição na Caixa Econômica ou na Lotérica com esse boleto. Isso vai formar um fundo garantidor. É formado também por um recurso da Prefeitura, do Estado, complementado por recursos da União. E a partir do plantio dessa safra, ou da safra de 2013, se vier uma seca, perder mais de 50%, ele também terá o benefício. Vamos lembrar que, para essa safra 2012-2013, nós esperamos atender perto de um milhão de agricultores nesse programa Garantia Safra. E quem é esse produtor que tem direito a receber esse valor? Tem que ter uma renda mínima? Qual é o pré-requisito? São pequenos produtores. A renda mínima declarada pela declaração de apesidão que ele faz na EMATER tem que estar abaixo de um salário mínimo. Os plantios são de pequenas áreas, então é a nossa agricultura familiar, típica da região Nordeste. O programa também atende a região Norte e outras partes, mas produtores mais pobres. Renda abaixo de um salário mínimo e meio mensal. Obrigada pela entrevista.